Eles acharam que vocês estavam fazendo o que? Eles achavam que a gente tinha filmado toda a vila persa e que a gente fosse americano e que estava tentando exatamente denegrir a imagem do Talibã. Entendi. Entendeu? Então o fato de eu saber falar algumas palavras em pastum misturado com árabe, falei sarrafi brasileiro, uma rabara nasta, falei ó, sou jornalista brasileiro, não tem problema. Neymar. Não sou, é. Neymar na época não, né? Mas eu sempre carreguei comigo, porque isso era em 96, né? Então Neymar ainda... 96 quem que era do Brasil famoso? Romário. Romário? É, careca, isso. Exatamente, é. É, careca já tinha até agora. Era o Romário mesmo. Romário que tinha se consagrado, Romário e Bebeto, né? Que tinham se consagrado dois anos antes na Copa do Mundo. Mas enfim... Você carrega umas camisas do Brasil? Eu sempre... Eu levo camisa do Brasil e sempre levei comigo também foto do Pelé comigo. O Pelé uma vez, quando eu era correspondente ao outro, ele foi me visitar, a gente jogou tênis, ele foi na minha casa. Então eu tinha foto com a minha família, a gente passou assim uma tarde memorável e era uma foto muito íntima. E essa foto íntima me abriu muitas portas, fez com que... Salvou muita... Muita situação de tensão fosse aliviada. Nossa. Entendeu? O Pelé, ele abre portas em todos os lugares. Até hoje, né? Até hoje. É um... Você fala Pelé, é a magia. Eu sou muito grato a ele, pelo privilégio de ter feito grandes entrevistas com ele e por tudo aquilo que ele significa para nós, brasileiros, no exterior. A história dessa foto, essa é o mesmo período que você falou? Esse é o mesmo período de 96, quando o Talibã tomou o poder. E aí como que é? Inclusive, essas fotos aqui foram usadas agora e eles têm muito orgulho dessa época, porque foi quando eles tomaram o poder pela primeira vez, o Talibã foi formado em 94. Dois anos depois, eles tomaram o poder. Então, essa data, esse tempo da primeira ascensão deles é um momento, assim, épico para eles. Eles têm muito orgulho disso. Quando você mostrava agora essas fotos, essas fotos serviam para abrir portas e serviram para consertar as situações de muita tensão. Porque agora o Talibã voltou ao poder, 20 anos depois. A gente acabou de fazer uma série chamada Missão Cabu, que é uma série cotada para ganhar prêmios e tal. Para você ver aqui como é que é a vida de repórter. Isso aqui já é um rapaz que trabalha comigo, já tentando fazer uma matéria investigativa e sedento por entrar em contato comigo. Fatalmente, ele tem que tomar alguma decisão. E a minha vida é assim. A vida inteira tendo que tomar decisões, tendo que construir estratégias para fazer matérias que tragam algum tipo de benefício para a sociedade, né? Mas isso te traz algum tipo de ansiedade? Traz, traz. Porque uma decisão errada pode te passar a vida, né? Claro, traz, traz, sim, traz. Nesse caso, eu só... Mas também traz, assim, um sentido de recompensa muito grande quando você consegue ajudar a promover justiça. Nesse caso, por exemplo, dos padres, que você conseguiu trazer justiça, não há dinheiro que pague, né? Não tem dinheiro que pague. Nesse caso, por exemplo, da ascensão do Talibã, você mostrar que as mulheres foram cerceadas dos seus direitos mais elementares e você ajuda a chamar atenção para a comunidade internacional, você sente que a sua matéria está sendo importante para a promoção de justiça. E não existe sentido na nossa profissão se a gente não ajudar de alguma forma a promover justiça, né? Pelo menos é assim que eu encaro a profissão. E fazer uma transformação. E fazer uma transformação.